Que isso? Eu não, goleiro! Rony, mano! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. E fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui é... Tô um pouco mais recuperado ainda do que aconteceu essa semana aí, do Flamengo e tudo mais. A gente tem perdido mais um título. Mas fato é que o Campeonato Carioca segue em frente. O Flamengo tá disputando a liderança ali, ponto a ponto, com o Fluminense. E hoje o Fluminense vai jogar agora contra o Bangu. E vamos assistir aqui essa partida e tudo de bom que vai acontecer nesse jogo aqui. E ver o Fluminense que também tá jogando muita bola aqui no Campeonato Carioca. E vencendo direto, né? O Campeon uma boa fase e tudo mais. E o Dinizismo acontecendo. Então já vem chegando. Se você é novo aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva. Faça parte da nossa família, independente do clube que você torce. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Então sinta-se abraçado e vem comigo. Porque eu tenho certeza que você vai gostar demais. Beleza? Então vambora que a partida já vai começar. Bangu e Fluminense. Vambora! Acrapalha essa falta aí. Acrapalha de lançar na área mesmo essa bola. Que isso! Quase, 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 velho. Agora o goleiro foi bem demais, velho. Agora foi bem demais o goleiro. Tá louco? Primeira falta ali. Primeiro lance do jogo, na verdade, né? E aí o Arias quase fez um gol. Bateu fechado, hein? O goleiro foi bem agora, mano. O goleiro do Bangu foi bem. Praticamente da mesma posição da falta anterior, velho. Em dois minutos, duas faltas ali. A primeira o Arias bateu. O goleiro conseguiu fazer a defesa. E vamos pra segunda. Agora essa segunda tá um pouco mais pra dentro. Essa segunda aí dá até pra ir no gol. Mas será que vai bater? O Arias já tava indo ali. Bate bem na bola também. Vamos, meu goleiro. Vamos, meu goleiro. Fecha essa porra direita aí, goleiro. Que isso? Ai não, goleiro. Ai não, goleiro. Meu Deus do céu, velho. Cara, que golaço, cara. Que golaço. Tá louco, velho. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Ganso, mano. Gol de um ganso e um golaço de falta. O jeito que ele bate essa bola. Caraca, mano. Caraca. O goleiro tocou na bola. Também não tem nem o que fazer, né, velho. Tem nem o que fazer também. Olha como ele coloca a bola. O goleiro até toca nela, mas ela tinha entrado, na minha opinião. É a bola que vai de fora pra dentro. Ela sai aqui do cara da barreira, assim. Vai de uma forma tão bonita pra dentro do gol ali. E o Fulminense Diabo pela cara, velho. Dez minutos de jogo. 1x0, mano. O golaço do Ganso, hein. Foi duas faltas ali que o Mangu fez ali, perto da entrada da área. E foram propícios pra isso, né. Uma o goleiro pegou e na segunda não teve jeito. O Ganso foi lá e fez o gol. Falta anterior, né. Ele partiria pra... E o Cacá... Nossa, que bola. Nossa, que bola. Que isso. Aí não tem como, velho. Aí não tem como. Aí não tem como. O Gano. O Cano. Aí a bandeira levantou. Tá repetido. Tá louco. A bola do Samuel Xavier foi uma absurda, velho. Foi uma absurda ali. O careca ali, não. O bandeirinha ali. Bora ver. Caraca, bem difícil, hein. Bem difícil esse perdimento marcado do Cano aí, mano. Ele tava um pouquinho adiantado assim, mas... Realmente foi bem difícil assim. A olho nu é muito complicado. Mas foi uma boa bola do Samuel Xavier ali. Quase que saiu o segundo já, velho. Que isso, tu salvou. Que isso, que agonia é essa? Tira essa porra. Nossa, goleiros! Tá louco. A bola parecia que ia sair ali. Não vi quem foi que conseguiu dividir a bola. Mas a jogada foi boa ali. Chegou no Cano. Foi o André, mano. Pô, não tem jeito, né, mano. O cara tá até na seleção brasileira agora. Eu gostei da convocação do moleque, velho. Gostei da convocação dele. Dele, do João Gomes. São jovens que realmente são o futuro da nossa seleção, né. Independente do que ele joga, que é o Fluminense, né. Rival do Flamengo. Mas eu sou muito fã do futebol do André, mano. Conseguiu ali, em todo o mérito dele. Sobrou no Cano pra chutar. Ó. Ah, velho. Não é possível, mano. Não é possível, velho. De novo, caraca. De novo, velho. De novo. Olha ele aparecido de novo aí pra fazer esse gol, velho. Olha ele aparecido de novo pra fazer esse gol, velho. Gol do Fluminense. Joga muito, mano. Joga muito. Não sei como é que... Ele saiu do Vasco daquela forma, né. Chegou aqui, tá fazendo um pouco pra cacete aí, velho. Mais um do Ordeni de novo. Se tava difícil antes, agora vai ficar pior. Ó, Martinelli derrubado na área. O Ato hesitou. Foi lá e marcou o pênalti, velho. Carninho da marcação. Atinge a bola, mas pega na perna do Martinelli. Ele cai e o juiz na mesma hora ali. Quer nem saber, velho. Penal, penal. E vai ser pênalti pro Fluminense. E agora tem que ver quem vai bater, hein. Chance de fazer 3x0 logo no começo do segundo tempo. E... Que isso! Bateu bem demais, velho. Bateu bem demais. Ele correu lentamente pra bola. O goleiro esperando até o último segundo. O goleiro foi bem, mano. O goleiro do Bangu foi bem. Ele esperou até o Arendt definir. Caiu no canto certo. Mas o Arendt bateu muito no canto, velho. Então não teve nem como buscar essa bola. Caraca, bateu bem demais, mano. Bateu bem demais. 3x0 de Fluminense. Uma cobrança perfeita do Arendt. Mas o goleiro do Bangu foi muito bem, mano. Se a bola fosse um pouquinho menos, menos no canto, ele conseguia tocar na bola ali. E aí os caras de novo. Vamos tirar essa porra que é isso. Ah, não. Vai marcar. Não é possível, velho. De novo, velho. De novo é pênalti, velho. De novo é pênalti pro Fluminense, mano. Não é increditável, velho. A jogada foi muito boa, mas aí também a marcação não teve nem o que fazer, né. Vamos lá. É o cano que vai bater, velho. É o cano que vai bater. Já foi. Bateu no meio, velho. Bateu no meio. Achei que essa o goleiro dava pra ter buscado antes, velho. Mas o goleiro caiu, foi no mesmo canto e o cano foi lá. Bateu no meio. 4x0, velho. Rapaz, acho que é o nono tem no campeonato carioca, né. O Nele ainda, que é do Fluminense agora, né. É artilheiro do campeonato ainda. E o cano fazendo um gol de novo, né. Mais um, né, mano. Que jogo que a gente tá fazendo no gol, né. Bateu no meio, o goleiro escolheu o canto. Vamos lá pra área. Que isso! Na cara não, chefe! Pra não estragar o velório, chefe! Mano, 5x0, velho. 5x0, o que que eu vou falar, gente? Por que que eu vou falar, mano? Mais um, mano. E foi o gol dele, Marrone, mano. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou o cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, mano. Gol do Marrone, velho. Gol do Marrone, mano. Que barulho. Caramba, mano. Ainda fez mais um, velho. 4x0 já tava demais, agora faz mais um ainda. É pra fechar mesmo, hein? E é isso, rapaziada. O jogo tá acabando, Jair. Uma baita vitória do Fluminense. O Fluminense que, pô, teve o jogo controlado desde o primeiro minuto ali. Conseguiu impor seu hit. No segundo tempo, conseguiu fazer mais gols de pênaltis. E o Cano, né, mano? E o Gil Ganso também fazendo um golaço de falta aqui de gol fora do Sul. Então, uma baita vitória do Fluminense. E agora espera o jogo do Flamengo e Vasco, hein? Amanhã, aqui no canal, Flamengo e Vasco. Se o Flamengo der mole, aí vai ficar a decisão lá pra semana que vem, quando vai ter quarta-feira, Fluminense e Flamengo aqui no canal também, beleza? Então, pra não perder nada, se inscreve no canal. E muito obrigado vocês que ficaram comigo aqui até no final do vídeo. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.